Olá gente, eu sou Laura Escobar, do Estúdio Laura Escobar, escritora de contos infantis e histórias encantadas. E hoje vamos cantar a musiquinha do preazinho novamente, que ele foi passear no shopping. E ele lá, e a gralha azul escondida lá espiando o preazinho passeando, olha lá. Olha o preazinho aqui lá, o preazinho no shopping. A gralha azul escondida que perdeu escada rolante espiando ele, esse pode, olha lá. Olha só, aqui o preazinho, todo, todo, todo charmosinho, todo famoso. Vamos lá, vamos começar a musiquinha deles. Preá ficou famoso, preá ficou famoso. Aonde você vai, preá? Eu vou no shopping passear. A gralha azul escondida a espiar. Preá ficou famoso, preá ficou famoso. Qualquer loja que ele passava, presentes ele ganhava. Se passava na frente de uma loja de roupas, ganhava roupas. Se passava na frente de uma loja de calçado, calçado, de viagem, viagem. Até os bancos lidavam cartões. Tanto que ele ficou famoso. Preá ficou famoso, preá ficou famoso. Imagine só, o preá ganhando presentes de todos os nossos shopping sempre. Preá ficou famoso, preá ficou famoso. E todo orgulhoso. Foi no botânico, no garcinho novo. Por como a gralha azul, como em morar. Preá ficou famoso, preá ficou famoso. E todo orgulhoso. Foi no botânico, no garcinho novo. Preá ficou famoso, preá ficou famoso.